Fala pessoal, estamos de volta aqui com estatística médias, uma dica que vai cair no Enem com certeza. Vamos lá? A média dos valores. Galera, média nos valores assim é só você somar todo mundo e dividir pela quantidade de valores. Então você vai somar 2 mais 3 mais 6 mais 6 mais 1 mais 5 mais 4, vai dar 27, e dividir pela quantidade que são 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 27 dividido por 7 dá aproximadamente 3,86. Está aí a minha média, não podemos errar que vai cair no Enem. Agora, para você receber conteúdos exclusivos, inscreva-se aqui embaixo, em algum lugar aqui no link, tem o link da nossa lista VIP Vai Cair No Enem. Inscreva-se e você vai receber no seu e-mail conteúdos exclusivos para a nossa lista VIP Vai Cair No Enem. Valeu galera, até o próximo dia.